E salve, 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 né? Todos aí do meu canal aí, Nirvana Tag, né, gente? Quem caiu aí de paraquedas, gente, sejam todos bem-vindos, né, gente? E lembrando que meu canal, né, eu falo um pouco de tudo, né? A VAC Life, dica de aplicativo, dica de jogos, indicações de alguns jogos ou aplicativos, né? Vlogs, o meu canal é um pouco diferenciado, né? Fala um pouco de tudo, sendo que o foco, às vezes, um pouco principal tá sendo a VAC Life, ok, gente? Então, se você caiu aí de paraquedas, né, novo aí no meu canal, né? Fique à vontade aí, né, pra conhecer as prelites, conhecer um pouco aí do meu canal. E os inscritos do meu canal, tamo junto aí sempre, é isso aí. Então, vamos lá, gente. Hoje, eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, onde eu tava doido aí pra conhecer a casa, gente, dos YouTube, né, gente? Os YouTube famosos que tem no YouTube, né, gente? Então, eu vim aqui conhecer a casa aí, ó, que eu acho que a maioria das pessoas aí, né, gente, conhece o canal da Danice, né? Que é essa casa aqui que ela deixou disponível aí, que tá nos tops aí, 10 ou é, tops 20, né? Que é Kit Lady, né, gente? Então, é uma casa aí que ela praticamente aí, ela deixou muito equipada aí pro Natal. Onde ela tá botando ali, ó, na descrição, ó, bem-vindo ao Kit Lady, agora em clima natalino. Então, o apartamento dos gatinhos do canal Danice, né? Então, gente, né, do canal Danicinha, né, acho que todo mundo conhece aí ela. E aí, né, eu tava doido já pra ver, né, gente? Falei, poxa, né? Então, quando, que eu sigo o canal dela, e aí quando o apartamento ela colocou em reforma, ela colocou um bloco lá de notícia lá na comunidade. Que ia tá em reforma aí esse apartamento, né? Ou é uma casa, né? Uma casa é a mansão. E aí eu falei, poxa, eu quero ir lá ver, né? Aí, como eu não queria vir ver sozinho, aí eu trouxe vocês aí, né? Principalmente as pessoas que ainda não entrou, né? É muito fácil aí de você achar, só vocês ir lá nos apartamentos que fiquem abertos, né? E colocar esse nome aí, vai tá nos topos lá de uma das casas aí abertas, né? Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui, acho que já tem um cara ali falando comigo, né? Falando ali, ali, cara. Não sei se ele falou comigo, né? E aí, careca. Meu Deus do céu, né, gente? E aí... Oi. Não vou poder ficar puxando muito assunto aqui com ele, não, gente? Porque senão vai travar, né? Não sei se ele é amigo, não. É amigo. Vamos ver o perfil aqui desse cara. Deixa beber. Deixa beber, né? Deixa beber. Isso aí, né? Ele joga há dois meses. Só que eu não vou ficar muito puxando assunto, né, gente? Vou ficar puxando muito assunto, não. Porque, com certeza, às vezes é um fake, etc. Vamos buscar nosso foco aqui. Né, gente? Vamos buscar nosso foco aqui. Então, a gente entra aqui nessa casa, né, gente? Pra quem não conhece essa casa aí, na loja. Essa casa aqui, gente, é a Malibu, tá, gente? Eu tenho essa casa aí, que aí ainda nem tá montada, gente. Poxa, eu ainda tô aprendendo aí. Pegar dicas aí pra montar casa aí com a Luslany e outros YouTube também que sabem montar, né? Então, vamos lá. Entrando aqui, como vocês podem ver, ó. Ela colocou aqui logo de entrada, né, gente? Vamos fazer um tour aqui pela essa casa aqui, né? Colocou esse... Essa rena aqui com esse treinozinho, né? Ficou bem legal. Aqui você pode interagir, ó, gente, ó. Quem não tem aí onde passar o Natal, né, gente? E tá caçando umas casas aí. Tem umas casas já montadas aí dos YouTube aí bacanas aí, ó. Como essa, como a do canal Luslany também. Quem não conhece ela, o canal dela também é muito show. As casas dela é muito show também, hein? Então, ela botou essas rena aqui, botou um som aqui onde você pode tá quebrando tudo aqui, né, gente? Ó. Você pode ligar o som aqui, ó. Só clicar aqui no som e interagir, né, gente? Ó. E rebolar aí, tudo aí, quebrar o popolzão aí de vocês, né? Então, ela colocou aqui esse jogo de luzes, né, gente? Ó, botou bastante som aqui. Nossa, ficou muito show de bola, né? Eu já gostei. Tem um ali também que já veio visitar. Deve ser fã do canal dela, né, gente? A maioria das pessoas que são inscritos, né, aí do canal dela, que ela tem mais de 100 mil inscritos, né, gente? Com certeza aí, já conhece aí que essa casa aí é dela, tá pública e já vem aqui, né, gente? Já são pessoas, já que são YouTube já famosos, né? Todos nós que sonham aí, né, gente? Ser um YouTube aí é muito bom. Então, por vocês aí que estão começando o canal, né, gente? Eu sempre deixo umas dicas. Não desiste, gente, do seu sonho, viu? É assim mesmo. Hoje você ganha inscrito, amanhã você perde, né? E aí vai, só é não desistir e não desfocar aí do seu foco, ok? Então, vamos entrar aqui, né, gente? Eu não sei se eu entrei pelo lugar certo, mas tudo bem. Vamos mostrar aqui, eu acho que aqui, eu não sei se é os fundos. Nossa, ela botou umas mesas aqui bem legais. Vamos dizer que com certeza aqui você pode sentar. Olha, gente, já tá o preparativo aqui, ó, que lindo, ó. Colocou as mesas muito bem montadas, né, gente? Muito bem detalhadas, adorei. Eu acho que aqui deve ser o fundo, né, gente? Estão falando, gente, que essa nova mansão aí que surgiu, que tá 19 mil, eu acho que é igualzinha essa casa aqui, tá, gente? Eu não tenho certeza, né? Mas a pessoa que já comprou, já montou, tá falando que essa casa aí de 19 mil aí que o Avac lançou, que essa mansão é igualzinha essa aqui. Só muda, não sei se é de noite, essas paradas. Olha que lindo, gente. Essa casa eu tenho, gente. É uma das casas aí que eu adoro aí, que o Avac lançou. Aqui tem essa parada ali, ó, gente, do que sobe lá em cima, ó. Que é tipo o Cabu, né? Nossa, eu gostei demais, viu? Tá bem, muito bem montado essas paisagens aqui que eu adoro. Tem esse negocinho aqui, ó, gente. Olha que lindo. Que você também pode interagir aqui, né? Tá muito show de bola, gostei. Eu vou mostrar assim por alto, tá, gente? O que eu achei aí. Eu achei muito show de bola. Já tô gostando demais, viu? Tem essa paradinha aqui também. Poxa, bastante negócio, né? Vamos interagir nesse negócio aqui, gente? Vamos dar um... Hum... Esse negócio aqui ficou... Nossa, esse negócio aqui na realidade, gente. É um negócio que faz você passar até mal, viu? É o tal do gira-gira. Isso aí quem nunca foi nesse brinquedo, né, gente? É um brinquedo aí show de bola que ele gira-gira quando você sai. Você já sai com ânsia já de... Opa, de vômito. Mas vamos lá. Até que ele acabou ali. Vamos interagir aqui um pouquinho, né, gente? Eu tô interagindo nessas coisas que eu nunca fui, né? Ó que legal. Hum... Mas o que eu fui lá no Terra Encantada era mais alto, gente. Subia até... Você viu o parque todo. Depois que você subia, descia com tudo. Seu coração, nossa senhora, ia pra boca, viu? Muito show. Gostei demais. Muito lindo. Tá show de bola. Botou um trelinho aqui. E vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá em cima, né? Vamos aqui. Vamos subir lá em cima. Eu já mostrei aqui essa parte aqui que eu achei que ficou show de bola. Adorei. E eu quero entrar. Oxe... Quero entrar aqui que eu tô meio perdido aqui com essas mesas. Mas tudo bem. Vamos aqui. Vamos dobrar aqui. Né, gente? Vamos dobrar aqui. A moça não sabe nem que eu existo, né, gente? Mas... É muito bom conhecer as casas assim dos YouTube. Eu gosto. Eu acho muito legal aí quem tem suas casas abertas, né? Eu também tenho uma, né, gente? Eu não sou tão famoso, né? Mas eu também fiz minhas... Minha humilde casa, né? Meu apartamento. Quem não conhece, vai lá, gente. Conhecer. O meu eu vou mostrar aqui pra você. Fica no meu perfil, ó. É esse aqui. Essa aqui, não. A mansão aqui tá ainda privada. Que eu vou montar essa aqui, ó. Que você não conhece. Humildade acima de tudo. Vai lá, ó, gente, ó. Conhecer aí. Fiquem todos à vontade. Lembrando de cada um. Um respeito a todos. É pra botar cada um respeito a todos. Errei ali a descrição, né? Depois eu vou ter que corrigir aquilo ali. O teclado sempre buga. Então, vocês vão lá, gente. Conhecer aí, ó. Também tá no clima de Natal, né? Depois que passar o Natal, eu vou mudar lá. Então, aqui a gente já entrou na parte boa, né, gente? Que eu acho que é a cozinha. Muito show de bola. A gente já entrou aqui na cozinha. Opa, vamos ver aqui o que tem aqui de delícia. Pra gente comer aí, né, gente? Lembrando que o Natal já é amanhã, né? Amanhã já é praticamente véspera já do Natal aí, né, gente? Que vocês vão passar em famílias. Olha lá, gente. Nossa, tem um peru ali já assado. Tem a bola do tender. Tem frutas. Opa! Só tem delícia aqui nessa mesa, viu, gente? Só tem delícia aqui nessa mesa. Eu queria tudo isso aqui. Toda essa delícia aqui eu queria. Show de bola. Nossa, tem muita coisa boa ali. Mas vamos meter o pé aqui dessa mesa, né, gente? Que a gente não vai poder comer agora. Não vou pegar nada agora. E vamos ali pra aquela parte ali. Vamos aqui. Gente, quando eu entro numa casa cheia assim, eu fico todo perdido, né? Olha, gente. Aqui eu acho que é a sala, né? Olha, ela combinou tudinho. Com certeza que é a sala. Olha que lindo, gente. Olha, eu acho que eu tenho esse bonequinho de neve. Eu acho que eu ganhei esse bonequinho de neve aqui, ó, gente. Que vocês estão vendo aqui. Deixa eu passar o play esse aqui, ó. Eu ganhei na máquina do tempo, meu bonequinho de neve. Muito fofinho, ó, gente. Só que ele não faz nada, né? Botou piano. Tem um sofá aqui. Vamos sentar aqui, né? Vamos dar uma sentadinha aqui. Deu um bug ali. Tem uma menina ali que também deve ter vindo visitar aí a casa dela. Show de bola, gente. Olha o chão. Botou um treinozinho ali passando no chão. A menina tá interagindo ali na louça. Nossa senhora, muito show de bola. Se não, eu vou ficar o dia todo aqui mostrando que é muita coisa, né, gente? Ó, tem essa sala aqui que eu gostei demais. Olha, tem uns presentes ali que todo mundo aí vai abrir aí no Natal. Agora aqui tem duas entradas, né, gente? Tanto do lado esquerdo como do lado direito. Vamos subir aqui por esse lado aqui. Já tá entrando mais gente aqui, ó, gente. Bastante gente aí entra, né? Pra conhecer a casa. Principalmente quando fica assim nos top 20, né? Vamos pra esse lado aqui. Aqui ela botou ali um nome ali. Love. Será que aqui é o cantinho do amor? Vamos sentar aqui, né? Opa! Muito show de bola. Olha, gente. É um cantinho aqui maneiro. Ih, eu acho que aqui é o cantinho das meninas. Acho que é do cantinho das meninas se maquiarem, né, gente? Acho que eu tô aqui no lado errado. Eu tô no cantinho errado aqui. Isso aqui é o cantinho das meninas. Não é dos rapazes. Só se os rapazes gostam, né? Tem esse espelho ali. Isso aqui eu acho que ela fez o cantinho das meninas se produzir. Vou meter o pé daqui, né? Poxa, cadê o cantinho dos homens, né? Ih, gente. Aqui já é o quarto, ó. Pra você trazer aí seus amigos, né, gente? Fazer uma farrinha aqui, ó. Que maneiro, né, gente? Com as camas tudo show. Eu acho que eu vou deitar numa cama dessa. Vou deitar nessa do meio aqui. Como é que eu deito ali na do meio? Ih, gente. Passa tudo por dentro, né? Mas vamos deitar assim mesmo. Oxe. Eu falei que iria deitar na do meio, olha lá. Hum. A cama até que é macia, viu, gente? O colchão eu achei meio duro. Mas tudo bem. Dá pra deitar. Vou meter o pé daqui. Hum. Botou tudo ali, né, gente? Aqui também tem outra coisa pras meninas aí se pentear. Aqui tem uma lareira aí pra você ficar se aquecendo aí antes de você deitar. Né? Vamos ali. Aqui tem mais um quarto. Eu acho que é um quarto mais privado. Privado não, né, gente? Tem mais camas aqui, ó. Vamos deitar nessa aqui pra ver esse colchão aqui. Esse ortobão. Opa! Gostei desse colchão, hein, gente? Esse colchão aqui já me adequei mesmo. Mais do que o outro lá, né? Já é mais adequadinho pra minha coluna. Poxa, adorei, viu? A Dani, você tá de parabéns aí também na montagem. Eu gosto demais ver essas montagens aí das YouTube, assim, das pessoas. Mesmo que não seja, né, gente? Que monte. Eu acho de show de bola. O que é que é isso aqui também? O banheiro? Ah, o banheiro, gente. Hum, ali tem só maquiagem de mulher. Poxa, não botou nem um negocinho aqui dos homens, né? Não botou nem aqui um negócio pra fazer a barba dos homens. Mas tudo bem. Se não tem, eu dou meu jeito. Eu trago meu barbinho. Olha, esse vaso é chique, hein, gente? Fecha o olho aí. Eu vou usar esse vaso aqui, viu? Fecha o olho vocês aí. Opa! Que delícia, viu, gente? Vou sentar assim com minha calça mesmo. Não vou nem tirar a roupa, viu? Só pra sentar. Show de bola. A tampa muito macia, viu? Gostei da tampinha do vaso aí com a almofada. Vamos aqui ver aqui. Vamos interagir nessa pia aqui, ó, gente. Lavar minha mão aqui. Apesar que eu não fiz nada ali, né? Mas vamos tá lavando minha mão aqui, né, gente? Opa! Show de bola. Muito show de bola. Gostei demais do banheiro, hein? Banheiro bem chique aí. Gostei muito. Vamos ver aqui essa parte aqui. Nossa, é muito grande aqui, viu, gente? Muito gás. Aqui é a parte que eu mais gosto. Essa parte aqui. Com certeza aí. Essa parte eu adorei. Essa parte aqui é a parte pra você ver tudo no computador aí, ó, gente. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês, ó. Deixa eu botar aqui no meu canal aí. Meu canal secundário aí, eu vou ver agora aqui, ó. Bota aqui. Abri o YouTube. Pra quem não conhece aí meu canal secundário aí, ó, gente. Eu vou abrir aqui agora aí, ó. www, né? Não precisa botar www, não, viu, gente? É só você entrar aí no YouTube e colocar lá em cima na barrinha, ó. De Gostei. Opa! Abri aqui no meu canal. Já tô com 60 pessoas. Opa! Que legal, gente. Deixa eu ver mesmo que é 60. Deixa eu abrir aqui com cuidado, né, gente? Que eu acho que eu vi demais, né? Porra, 60 pessoas. Deixa eu ver se eu tô errado mesmo. Calma. Deixa eu colocar aqui de novo o nome, ó. O nome, ó, gente. Só você botar de... Goste. É meu canal secundário aí que eu faço as lives. Opa! Tô com 63 inscritos, gente. Muito obrigado aí a todos os 63 que fazem parte lá do meu canal secundário. Se você não faz parte, só você entrar aí, ó. Né? Como eu achei aqui rapidinho, viu? Show de bola aí. Gostei. Poxa, tá muito bom demais isso aqui, viu? Essa casa aqui dá pra tirar umas ondas aqui. Vamos meter o pé aqui. Nossa, eu tô perdido, viu, gente? Vamos por aqui, né? Ah, tá. Aqui já vai sair nessa parte aqui de descer, ó. Então vamos descer, né? Já mostrei aqui em cima tudo. Vamos descer. Já comi um pouco na mesa. Aquela parte lá também é a mesma coisa que você sobe pra rodear. É, gente. Show de bola aí. Tá a casinha aí da... Da... Da Dani, né? Acho que é assim que se fala, né? Kit Lady, né? Show de bola. Gostei demais. Tá muito lindo. Tá muito lindo demais, viu? Muito lindo. Vamos sair aqui pra piscina, que é a parte que eu mais gostei aqui da casa. E é isso, gente. Eu mostrei aqui a casa que eu tava, né? Praticamente aí louquinho pra conhecer a casa aí da Dani. E é isso aí. Gostei aí de vir com vocês aí. Dar um rolê aqui nessa casa. Né? Depois eu vou dar um rolê em outras casas aí que tiver disponível aí, né? Mesmo que seja de pessoas que não seja YouTube e tal. E é isso. Forte abraço aí no coração de todos vocês. Fiquem todos na paz aí. Lembrando aí de um amar o outro, viu? Amar Deus aí acima de tudo, que é muito importante, né? E é isso aí. Quem não me segue aí nas minhas redes sociais, gente, ó. Tá aí embaixo aí na descrição. Pra vocês também que caiu de paraquedas, os novatos também, né? E é isso aí. Forte abraço. Fiquem todos na paz. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.